Alô, alô pessoal do YouTube, tudo certinho aí? Beleza? Vamos falar sobre 2018? O que você espera do ano novo? Como todo mundo, né? Espera realizar aquilo que não conseguiu realizar no ano passado, porque 2017 foi bravo, não foi? Mas agora é hora de comemorar a chegada de um ano de Júpiter, o planeta da expansão, do otimismo, da sorte e da alegria. A energia jupiteriana é rica em habilidade para realizar, administrar e aperfeiçoar aquilo que os outros criam. Por isso, 2018 promete ser um ano excelente para aprender e também para ensinar. A fé, a religiosidade e as leis terão destaque especial na vida das pessoas e dos países. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de otimismo, hein? Que pode te levar a acreditar em pessoas, planos e situações que dificilmente darão os resultados que você imaginava. E o que torna esse ano de Júpiter totalmente especial ou muito especial é o fato de o planeta estar em escorpião, o signo da sempre misteriosa e poderosa oitava casa astral. Se de um lado pode acentuar a sua capacidade de reformar, de transformar, pode também estimular decisões emocionais, precipitadas e excessiva atração pelos prazeres. É muito importante saber e se preparar, hein? Júpiter em escorpião pode trazer vitórias grandiosas e surpreendentes, mas também fracassos profissionais retumbantes, tá? Dito isso, vamos então às previsões para o seu signo. Áries, ótimo período para crescer profissionalmente e começar ou retomar projetos. Sucesso nos estudos, em viagens e contatos com pessoas de lugares distantes. Como o seu senso de justiça ficará mais acentuado, Áries? Isso vai te ajudar a equilibrar as suas relações pessoais. Se estiver só, pode conhecer a sua alma gêmea neste ano, hein? No trabalho, expansão e caminhos abertos são indicações de Júpiter. Seus esforços serão reconhecidos e premiados. E se começar o ano em busca de trabalho, Áries, pode contar com o apoio de pessoas influentes para arranjar emprego, tá? Saúde? Olha, cuide com mais carinho da alimentação, hein? Da parte muscular, saúde sexual e mantenha os seus exames de rotina em dia, perfeito? Na parte financeira, o ano será próspero. Você vai contar com uma percepção afiadíssima, né? E saberá identificar as oportunidades de incrementar o seu orçamento. Urano, em touro, destacará o seu lado criativo e prevê também o apoio de pessoas amigas. Bom ano para paquerar? Olha, o seu poder de sedução vai brilhar como nunca. E há chance, sim, de ganhar uma pessoa disputada logo no comecinho de 2018. Entre 16 de maio e 14 de novembro, vai ter muita sorte para conquistar quem deseja. E na vida 2? Bom, na vida 2, os momentos íntimos com sua alma gêmea serão os pontos altos em 2018. Todavia, entretanto, porém, entre 10 de fevereiro e 5 de março, mantenha a antena ligada com interferências de fofoquinhas e pessoas invejosas. Valeu, Arias! Um grande ano para você, tá? E vamos ficando por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, você que se inscreve no meu canal, muito obrigado, né? Mais de 120 mil inscritos em 2017. Quanto com você para a gente chegar a 200, 300 mil em 2018, tá certo? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em 2018!